Vamos? Quem já está quase terminando? Hum, vai ficar super chique. Olha a nossa sacolinha para o papai pôr lá no carro. É o porta-lixinho. Vamos lá? Aí, quando terminar, a tia ele quer tirar uma foto. Vamos? E aí, Johanny? A titia quer ver o seu, quero ver o seu. E a tia ele quer tirar a foto também. Estou esperando a Johanny entrar na aula de novo, da tia ele. Ela e o Arthur. Isso, Johanny. Está entrando. E você também, Arthur. Legal. A tia ele vai arrumar aqui o celular para tirar uma foto. Chique. Vamos tirar a foto. Vamos lá, não é? E aí, Arthur? O seu? Arthur, o que você fez? A tia ele vai tirar a foto, tá bom? Mostra aí. Isso. Vai lá lavar a sua mãozinha, Arthur, que a titia vai esperar para poder tirar a foto. Lava primeiro a sua mãozinha. Tá bom? A tia ele vai tirar a foto. Ah, coloca isso. Coloca assim, para a tia ele tirar a foto. Vira para cá. Vamos, Arthur? Vamos, Arthur? Coloca aí. Mostra aí a sua mãozinha assim, ó. Virada assim. Vamos para cá? Vamos. Põe mais para cá, Arthur. Um pouquinho. Põe mais perto da sacolinha. Arthur? 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 Ah, Arthur. Sim, ó. Ah, espera aí, Arthur. A titia não tirou a foto ainda, não. Ah, isso. Espera aí que a titia vai tirar a foto. Calma aí. Isso, Arthur. Beleza. Aí pode ir lá lavar a sua mãozinha e guarda para você entrar. Vou pegar para o papai, tá? Deixa secar. Eu vou lá, Arthur. Você, deixa a tia tirar a foto. Mas cadê a sua... Cadê? Aí a sacolinha. Eu quero tirar junto. Ó, gente. Mostra aqui mais perto, aqui, ó. Vem para cá um pouquinho. Para cá um pouquinho. Vem, mamã. Um pouquinho para cá, que a tia ele está enxergada. Não está dando para ver. Coloca mais perto de você, Tânia. Espera aí. Estou arrumando. Ok, mamãe chique. E, ó, de lá no celular. Isso, princesa. Ficou lindo. Agora pode lavar a mãozinha. Deixa aí para poder secar. Isso, meu papai vai ficar feliz. Que chique. Mas o papai vai ficar feliz demais. Não vai ficar? Agora põe aí para secar. Porque senão, ó, vai manchar. Isso, a tia amou. Hum, esse ficou chique, hein? Vocês estão chiques. Hum, agora a tia ele vai guardar o meu. Porque eu também vou fazer. E deixa a titia falar. A titia não tem papai mais. Mas só que mesmo assim, a titia nunca esqueceu dele, né? Ele mora ainda no meu coração. É o papai da tia ele. Mas só que a titia não fica muito triste, não. Entendeu? Porque a titia sabe que também existem uns papais que não moram com a mamãe, que moram em outra casa, né? E a gente tem que entender. Porque sempre será o seu papai, não é? É igual a titia. A titia não tem mais papai aqui comigo. Aqui, sabe? Aí foi morar com o papai do céu. Mas só que eu sei que sempre eu tenho o meu papai. Mas só que agora é dentro do meu coração. E tem umas crianças que o papai não mora em casa com a mamãe. Mas isso não é nenhum problema. Não pode ficar triste. Porque o papai sempre irá te amar, não é? Sempre você irá estar dentro do coração do papai, não é? Igual a titia ele já viu muitas crianças que ficam tristinhas. Falam assim, titia, mas o meu papai não mora lá em casa. Aí eu falo assim, não. Mas não precisa ficar triste. Porque o papai te ama do mesmo jeito. E você também tem que amar o papai do mesmo jeito. Tá bom? Então, agora domingo, né? Que nós iremos comemorar o dia dos pais. A titia ele fica assim um pouquinho meio triste. Porque o meu não está aqui. Mas está com o papai do céu. Está com o papai do céu que é maravilhoso. Aí a titia ele já fica com o coraçãozinho mais... Mas assim, sabe, é infeliz. Porque eu sei que o papai do céu está cuidando muito bem dele. Tá bom? Então, ó. Vocês por acaso já passaram o filme pro papai, mamãe? E já comeram pipoca com o papai e tomou um suco? Né, Cass? Não, assim. Não, não é, Arthur. Eu não acredito. Pode deixar que a tia ele vai aí. Eu vou conversar com ela. Eu vou ter que ir na sua casa conversar com essa mamãe sapeca. Não acredito que a tia ele vai ter que fazer isso. Olha aqui. Vai fazer hoje. Então tá. Opa! E o, Rani, é hoje mesmo. Porque o dia dos pais é domingo. Pode fazer até domingo. Ou você pode fazer um piquenique com o papai. Ou a mamãe vai fazer um almoço delícito com o papai. Não é mesmo? A mamãe também do Arthur. Não vai, mamãe, fazer aquele almoço delicioso? Eu tenho certeza. Aí, olha só. Se o Arthur tem uma sombreza, Arthur, você pode acordar de manhã e pedir pra mamãe fazer um café da manhã também, pra você levar com a mamãe lá no quarto para o papai. Vamos fazer algo diferente pra deixar o papai muito feliz. E o senhorita, e o Rani também. Tá bom? Eu sei que vocês são espertos e vão falar, mamãe, vamos fazer isso para o papai? Tá? A titia deu a dica de assistir o filme. Eu só não escolhi, porque eu não sei qual filme que o papai de vocês gosta, tá bom? Mas olha só, que tal você fazer um piquenique? Tá aí com o papai? O papai gosta do filme dos anos. Oi? Fala, Rani. A titia não escutou? Não. Fala, princesa. Pode falar. Fala aí, mamãe. O que ela disse pra tia Eli, que a tia Eli não tinha escutado? O papai gosta do filme dos anos. Hum, sério? Ah, nem é nisso. Ah, então você... Ó, mamãe. Olha aqui pra tia Eli, mamãe. Essa pequinha. É pra colocar o filme que o papai assistiu. E é pra arrebentar a pipoca. Você está escutando, mamãe? É pra arrebentar a pipoca? É, mamãe. Porque você fica rindo aí, né, sua sapequinha? Ó, olha só. E por que você não está postando nada? Falei pra tia Eli. Na dica de... Não, não. Não, não. A gente não gosta de... Corretação. Hum, então tá. Ok. Fala. Tia Eli. Oi, amor. Pode falar. Pode. Qual é o seu Instagram? Coloca aí. Professora. Professora. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo. A tia Eli tinha, sabe, aí mudado ontem. Porque estava dando... Porque não estava, sabe, aí entrando. Deixa a tia Eli ver aqui de novo. Instagram da professora Eli. Tá vendo? Aí o meu não está, sabe? Aí conectado mesmo, não. Eu acho que é por isso que não está dando. Faz assim. Eu vou arrumar, aí eu passo pra você. Tá bom? Aqui. Tá, ó. Deixa eu só tentar aqui de novo. Ele não está dando... Não, tá certo. Patrícia, bispo... Não, então fala aí o seu. Então, fala o seu que eu vou escrever aqui. O meu não está dando mesmo. Tá. O meu filho dá uma... Entrar aqui e fala. O seu é qual? Patrícia. Patrícia. Bispo. Bispo. 28. 28. Porque o meu... Eu só lembro que é professora Braga... Eu não sei se é... Eu acho que é 96. Mas não está dando. Depois tenta aí pra você entrar. É professora Braga. Aí 96. Mas não está dando, ó. Eu estou tentando entrar aqui pra ver, ó. Eu não sei se é porque eu fui mexer ontem, sabe? E a tia Eli aprontou uma bagunça aqui, ó. Ah, e realmente não aparece, não. Não, não está aparecendo. Por isso que eu falei ontem com o meu filho. Falei, meu filho, não está aparecendo no Instagram da mamãe, não. Aí eu falo, ai, mãe, mas a senhora mexe demais aí. Mas aí eu vou fazer assim. Eu vou entrar aqui no seu. Aí seguiu aqui você. Aí eu passo na segunda-feira. Ah, mas eu vou fazer o seu. Vou procurar o seu. Você adiciona, só seguir que eu sigo de volta. Porque aí já você vê meus stories. Não, então tá bom. Aí eu vou dar uma olhada aqui. Ou qualquer coisa você põe na escola mesmo. Escola, caminho para... Escola, caminho para o futuro. Porque aí eu vejo... É porque assim eu marco, né, a escola. Só que aí só a escola que vê. É, só a escola mesmo. Tá vendo aí? O meu não está aqui saindo mesmo. Eu não sei o que aconteceu. O meu aqui não está saindo não, ó. Não está dando nada. Estranho. Não sei se... Não, mas aí faz o seguinte. Eu vou pegar, como eu peguei o seu, aí dá certinho. Tá? Aí eu vou entrar, quer ver? Aqui, mais uma olhada. Porque eu acho que vai dar agora. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, quer ver? Anota aí. Elisângela com E. É tudo assim, sabe? É tudo com letra minúscula. A Elisângela Braga, 96. É isso mesmo, ó. Acabei de ver aqui. Mas só que tem hora que não está dando. A Elisângela Braga é 96. Tudo com letra... Agora achei. Com letra minúscula, você viu? É tudo com letra minúscula. Achei. Isso. Deu agora? Aí, tá vendo? Deu, consegui. Ah, beleza. Porque tem hora que não dá. Aí, agora consegui. Ah, e você entra lá. Faça as coisas para a Tia Elis ver, tá bom, meu príncipe? Ô, princesa, e ô, Rani? E aí? Está tudo bem, Rani? Já fez todas as atividades? Agora a Tia Elis vai encerrar a nossa aula, né? Antes da Tia Elis encerrar a aula, lembra-se. A partir de segunda-feira, a nossa aula irá começar? Fala aí. Nove... Fala. Nove horas. Nove horas. Nove horas. Isso. Aí você... Mais tarde. Não, mais tarde. Ei, sua sapeca, você quer me enganar, hein, mamãe? Viu, Arthur? É nove horas. É bom que vocês vão acordar. Lá para as oito, oito e pouco. Aí você vai tomar o café da manhã. Ó, não esqueça de escovar o quê? Os dentinhos para o bichinho não vai ter comê-los. Ok? Aí você se arruma bem bonita, assim, passa um perfume e vamos lá, ok? Ó, então beijos, beijos. Eu já passei perfume. Ah, você já passou hoje perfume? Passou? Não passou? E você, Arthur? Você passou perfume hoje, Arthur? A tia passou? Bem certinho. Tá? Olha só. Agora vamos cantar a música do seu sapo. Vamos lá comigo? Sapo, sapo, na beira da lagoa. Não tem, não tem. Rabine, morena. Rabine, morena. Pó, 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 pó. Faz assim, com a tia ele. Pó, 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 pó. E, mamãe, só pega. Agora, cinco patinhos foram passear. Vamos lá, vamos. Cinco patinhos foram passear. Vamos, Arthur. Além das montanhas, parabéns. Mamãe gritou o quê? Quá, 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 apenas quatro patinhas voltaram de lá Agora mamãe, quatro, vamos mamãe Quatro patinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quê? Quá, 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 quá Apenas três patinhas voltaram de lá Vamos agora! Três patinhas foram passear Além das montanhas para brincar Vamos, Arthur! A mamãe gritou o quê? Quá, 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 quá Quatro patinhas foram passear Dois patinhas foram passear Dois patinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quê? Quá, 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 quá Apenas três patinhas foram passear Dois patinhas foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quê? A mamãe gritou o quê? A mamãe gritou o quê? Mas nem o patinho voltou de lá Zero, não voltou nenhum A mamãe patinha foi preocupada e foi procurada É assim, a mamãe patinha, olha aqui mamãe, escuta agora um pouquinho, olha aqui mamãe. A mamãe patinha foi procurar, além das montanhas, para brincar. A mamãe patinha, ela fez o que? Fala aí! Fala, 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 fala! E os cinco patinhos voltaram de lá. Tchau, mamãe! Tchau, Iohane! Tchau, Arthur! Até amanhã! Ou até amanhã não! Amanhã é segunda! Até segunda! Até segunda! Amanhã é sábado, você irá descansar. E domingo, você também irá descansar. E não esqueça que é o dia 12. Aquele beijo para o papai, aquele abraço. Iohane, fala alguma coisa que você quer dizer para o papai. Fala aí para a tia Elie. Fala aí, fala, por exemplo, assim, ó. Papai, eu te amo. Papai, você é minha vida. Fala aí alguma mensagem. Pode deixar aqui, ó. Na nossa tela. Fala aí! Você não quer falar, não? Mas só que você vai falar no ouvido do papai. Vai falar? Vai, meu filho. Não? Fala aí uma mensagem. Então, você, Arthur, fala aí alguma coisa para o papai. Fala uma mensagem bem bonita para o papai. Fala aí alguma coisa para o papai. Fala para a tia Elie escutar. Fala. Fala assim, papai, eu te amo. Papai, você é minha vida. Você é a minha alegria. Fala para o papai alguma coisa. Olha assim. Então, a tia Elie vai deixar para você... Hã? Olha, a tia Elie vai deixar para você falar, então, no domingo. Não esqueça. Fala alguma coisa bem linda para o papai, tá bom? Então, tchau, Arthur. Beijo. Beijo, Yohane. Bom final de semana e até segunda... Feira. Feira. Às nove horas. E aí, ó, mamãe, faz aquele papai bem gostoso para o papai, viu? Ó, Yohane, assistiu o filme, comer pipoca, fazer um piquenique? Ô, bó. Você também, viu, Arthur? A mesma coisa, ó. Beijo, mamãe. Ó, tchau, mamãe. Mamãe do Arthur e mamãe da Yohane. Tchau. Até segunda-feira. E aí, tchau, amores. Até segunda-feira. Tchau. Tchau.